Olá meninas, tudo bem? Meu nome é Janaína Gonçalves, moça bolita kids, tá? Hoje o nosso tema vai ser outro, tá? Além de fazer laço também, eu vou dar dica pra vocês de como tá limpando, tá? Pra muita gente que tem, às vezes, esses pisos antiderrapantes dentro de casa ou fora mesmo, porque no meu caso é do lado de fora, tá? A gente fica com um probleminha em relação à limpeza, por mais que a gente tá aqui água sanitária, cloro, essas coisas, a gente não consegue ver, entendeu? Ele limpo, então hoje o meu vídeo de hoje não vai ser sobre laço, vai ser sobre como está limpando esse piso antiderrapante, tá? E vamos fazer processo por processo, tá? Vocês estão vendo que aqui tá bem sujo, tá bem marcado, não é falta de limpeza, porque aqui eu taco água sanitária Porém, eu quero estar mostrando outro certo tipo de produto, gente, desculpa aí, mas os bichos estão tudo loucos, tá? Bom, vamos lá, essa parte aqui eu já tinha feito uma limpezinha, tá? Tá bem mais claro Nós vamos estar trabalhando, primeiro, bota um copo de cerveja, tá? Do teu lado E tem em mãos o diabo verde, que aqui custa 15 reais, tá? E eu vou mostrar pra vocês também um outro processo Calma aí Que é o seguinte, tá? Eu vou estar utilizando água quente, tá bom? Água quente, essa primeira parte Mas depois eu vou botar pra esquentar mais um pouquinho, espero que vocês gostem E sirvam pra vocês estarem limpando o seu piso antiderrapante, que dá uma dor de cabeça do caceta Bom, vocês estão vendo, tá? O diabo verde, ele é corrosivo, então Eu simplesmente botei um chinelo e botei o plástico no pé Vou estar usando esse apetrecho aqui Que é do meu mope, tá? Que me dá... Isso aqui é um escovão, sei lá o nome, né, gente? Não esquenta os gatos não, que eles são participação especial dos meus vídeos, tá? Então aqui, ó, já tem isso aqui, o esfregão Caso você não tenha, você pode estar pegando uma vassoura piaçava, tá? Pra vocês pegarem e estarem esfregando Bom, aqui está a água quente, tá? A minha cerveja, tô bebendo Brahma, tá? E o diabo verde a gente vai começar agora, tá bom? Eu vou pegar, tacar um pouco de água quente nesse chão lindo e belo maravilhoso todo encardido Tá? Primeiro processo Água quente, tacar diabo verde e começar a esfregar Então, meninas, eu vou estar trabalhando com o brilhante, tá? Já está aqui a água quente no chão Eu vou trabalhar por etapa, tá? Taca um pouquinho de sabão em pó É óbvio, pouca coisa, tá, gente? Brilhante é muito bom, tá? Meninas, na hora que vocês forem trabalhar com o diabo verde Vocês prestem muita atenção, tá? O certo é utilizar a luva, tá? Mas como eu estou expert no negócio, tá bom? Aqui, ó, tem água quente, sabão em pó Eu vou botar nessa pequena parte aqui, tá bom? E vou mostrar pra vocês como é que faz Bom, aqui eu já comecei a esfregar, tá? Logicamente que uma mão só não dá Mas você já consegue ver a diferença Essa parte aqui foi onde eu tirei a foto com o meu pé, tá? Que eu vou trabalhar bem em cima dela Pra vocês estarem vendo, tá? Como ela vai ficar, tá bom? Isso tudo tem que fazer por etapa, tá, gente? Até porque eu estou com meus gatos tudo solto aqui Eles são tudo curiosos, tá? Mas guardem bem essa tonalidade desse piso Então, meninas, conforme vocês vão lavando, tá? Eu estou fazendo tudo por etapa Estou esquentando a água Deixo ferver, jogo no chão Boto sabão em pó, boto de abo verde Pouco de abo verde Mas olha só esse chorume aqui, ó Isso aqui é tudo da sujeira, tá? Meninas, olha isso aqui Estou quase terminando, tá? Mas vou dar uma prévia pra vocês Mais ou menos de como vai ficar Se vocês quiserem deixar de mono um pouquinho Vocês podem deixar Aparentemente assim vocês vão falar assim Ah, a Janaína é doida, a Janaína é louca Não está limpando nada Mas eu vou jogar um pouquinho de água Deixa eu ver Nessa parte aqui Foi a parte que eu tirei a foto Pra vocês estarem acompanhando, tá? Ó, peguei o balde d'água Tá bom? Se vocês acharem que não ficou bom Vocês podem deixar mais um pouquinho de molho Eu não estou deixando Eu estou esfregando direto Tá, ó Olha a diferença A diferença daqui Calma aí, calma aí, calma aí Pra essa parte aqui Depois eu vou mostrar, né? O antes e depois da foto Aqui ainda continua sujo Porque eu não joguei água, tá? Tem que jogar bastante água Pra tirar esse diabo verde, tá? Bom, não vou deixar muito tempo de molho não Agora eu vou jogar água Como eu estou sozinha Não tem ninguém pra filmar Eu vou jogar água E vou vir com o resultado pra vocês, tá? Depois que eu jogar água E vamos ter o antes e o depois Então, meninas Olha isso aqui Lembrando que São cinco meses Não, cinco não Seis meses, tá? Que eu estou morando aqui Entendeu? E eu sempre jogava cloro Tá? E aquele cloro puro mesmo, tá? Eu vou tirar uma foto Da onde eu tinha tirado Pra vocês verem a diferença, tá? Isso aqui é pra ser feito De quinze e quinze dias Ou de um em um mês Pra não acumular muita sujeira, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Gostando, deixe o seu like Tá? Compartilha pras amigas aí Que tem esse problema enorme Em relação a piso antiderrapante Dentro de casa, tá? E é isso aí Muito obrigada pela participação Tá? E com certeza Daqui a quinze dias Eu vou fazer mais Pra ele dar mais uma clareada Fora os gatos Fica tudo ali, gente Sem noção Tá? Mas tá melhor do que tá Beijo, fui!